Olá, pessoal! Nesse tutorial, vou explicar pra vocês o passo a passo bem completo pra que você possa fazer a decoração de um chinelo com crochê. Eu sou a Joana, aqui do canal Arte Crochê, e é um prazer ter você aqui comigo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, porque aqui nós temos vídeos novos toda semana. Esse passo a passo, ele é bem simples, e você vai poder utilizar, mesmo se o teu chinelo for diferente do meu. Então, se a tua tira for um pouco mais fina, for um pouco maior, ó, não tem problema, aqui eu vou te explicar certinho como você faz pra fazer uma tira em crochê no tamanho que você precisa. Essas são as cores que eu escolhi da marca Joca. Cor laranja, 0612 neon, e a cor rubi 0500. Das cores que eu utilizei, esses dois rolinhos aqui, sobrou tudo isso ainda, então a gente gasta bem pouquinho. Eu utilizei aqui uma agulha de crochê número 2, uma agulha de tapeçaria tamanho 13, e tesoura. Bora lá começar o tutorial? Eu vou iniciar aqui um cordãozinho de correntinhas, independente do tamanho de chinelo que você tiver aí, eu falo de espessura mesmo, tá? De tira. Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma correntinha suficiente, um cordãozinho, pra alcançar essa medida aqui, ó. Quando você fechar as correntinhas, vai ter que estar desse jeito aqui, ó. Tá? Vai ter que envolver a tua tira. Então, eu vou fazer aqui, pra esse modelo de chinelo, eu vou fazer aqui 10 correntinhas. Então, eu sempre começo assim, ó. Deixo uma pontinha sobrando de fio, coloco a minha agulha assim, vou dar um giro, vou botar aqui o chinelo embaixo, pra ele ficar mais visível. Ó, dou um giro na agulha, laço o fio aqui pra dentro dessa alcinha que formou, e aí, eu começo as minhas correntinhas. Eu vou fazer aqui, em total, 10, tá? Não faço muito apertada. Fiz minhas 10 correntinhas, você pode fazer uma quantidade de números pares, tanto faz a quantidade, o suficiente que seja, que dê pra fazer daquele jeito ali que eu mostrei pra vocês. Aí, depois que eu faço o número par, eu sempre faço uma corrente a mais, que eu gosto de fazer números pares nos meus pontos. Então, com 11 correntinhas, eu vou ter 10 pontos baixos. Porque pra voltar aqui, eu preciso voltar na terceira corrente, tá? Então, eu volto na terceira correntinha, e começo a fazer ponto baixo. Aí, a partir daqui, serão 10 pontinhos baixos que eu vou fazer. Em todas as correntinhas, eu venho e faço o pontinho baixo. Fiz meus 10 pontinhos baixos. Toda vez que eu for virar meu trabalho, eu vou virar sem fazer correntinhas. Eu viro o trabalho assim, direto. E a gente vai trabalhar os pontinhos baixos nesse espacinho aqui, ó, que fica entre os pontinhos, tá? Que é uma correntinha. A gente tá passando embaixo de uma correntinha aqui. E essa correntinha, ela fica nesse espacinho entre os pontos baixos. Então, quando eu viro o meu trabalho, eu já venho nesse primeiro espacinho aqui, e faço meu primeiro ponto baixo. Venho no segundo, ó, faço um ponto baixo. E aí, a quantidade de pontos que teve na tua primeira carreira, vão ser correspondentes a todas as outras carreiras. Sempre o mesmo número de pontos baixos. Então, eu vou fazer 10 aqui no total. Tá? Fiz nove pontos baixos. O décimo ponto, eu faço nesse cantinho aqui, ó, que é uma alcinha que tá meio que subindo aqui no cantinho, ali. E aí, fecho aqui meu ponto baixo. Tem que sempre fazer o ponto bem certinho no cantinho pra ficar retinho, tá? Fiz dez pontos baixos, vou virar o meu trabalho, e já começo aqui, ó, com pontinhos baixos de novo. Então, é essa repetição que a gente vai fazer ao longo de toda a tirinha, até alcançar a altura que a gente deseja. Então, as carreiras, elas são assim, vai ter uma diferenciazinha na hora de fazer a troca de cor, mas é bem simples, e eu já vou mostrar pra vocês. A única coisa que você deve fazer é contar os pontinhos, se você for muito iniciante, tá? Porque senão você pode acabar esquecendo esse último ali. E aí, se você esquecer, o trabalho não vai dar certo, ele vai ficar torto, vai diminuindo. Ó, então, o último, ele sempre é um pouquinho diferente. Então, por isso que eu falo bastante, assim, pontuo bastante pra que não dê errado aí, tá? Então, ó, entra aqui bem no cantinho, laça, dá aquela alturinha na laçadinha e fecha o ponto baixo. Eu trabalhei aqui seis carreiras, tá? De cada cor. Então, eu fiz aqui já três carreiras, eu vou fazer mais três, e aí eu volto pra gente trocar de cor. Então, continua aí, ó. Vira o trabalho em seguida, e já começa o teu primeiro pontinho aqui nesse cantinho, e vai fazendo aqui até chegar lá no finalzinho onde vai fazer o último. Bem no cantinho aqui, ó, coloca a agulha e faz até o último. Vai ficando bem retinho, ó. Certo? Então, eu já fiz quatro carreiras com vocês, vou fazer mais duas e já volto. Fez aqui minhas seis carreirinhas na cor rosa, e agora eu vou trocar de cor. Agora, então, terminei aqui a minha última carreira das seis, viro o meu trabalho. Aqui, quando eu for pegar esse pontinho aqui, que é o primeiro, eu passo esse fio rosa em cima da agulha, pego o fio novo, deixo também uma pontinha, tá? Pra poder esconder essa pontinha, depois arrematar. E aí, eu laço o fio aqui pra frente, ó, e inicio com a cor laranja, né? A cor nova, no caso. E aí, eu vou continuar aqui, e mantenho o fio, a pontinha do laranja aqui é a do início, e esse rosa aqui, por enquanto, sem cortar, e vou fazendo aqui meus pontinhos. Aqui, tem uma correntinha que ficou... Aqui, já vou mostrar. Aqui, ó, rosa, tá? Mas não tem problema, que depois a gente já vai fazer ponto em cima dela. Então, eu continuo aqui, ó, vou fazendo. Aqui, já fixou bem as pontinhas ali, eu posso cortar. O rosa, né, no caso, que eu não vou trabalhar por enquanto. Então, eu corto aqui, ó, na mesma altura do laranjinha. E continuo fazendo aqui meus pontos, e arrematando essas duas pontinhas aqui por trás dos pontos. Então, quando eu faço ponto, eles ficam em cima da agulha sempre, ó. Aí, eu laço, quando eu fecho aqui, ó, ele já vai escondendo mais. Eu vou continuando, ó. Ó, então, quando a gente troca de cor, fica assim. Escondi aqui atrás dos pontinhos, os fiozinhos. Aí, vou virar o trabalho normal, como a gente tava fazendo antes. Começo aqui a fazer os pontinhos. Lá no finalzinho, você vai ver que a gente vai esconder aquela correntinha rosa. Vou pegar aqui embaixo da correntinha rosa, do início, pra fazer meu último ponto. E aí, pronto, ó. Vira o trabalho e já escondeu ali a correntinha rosa. Ó, é só continuar agora com o laranja normalmente, até completar seis carreirinhas. E depois, eu troco pro rosa de novo. E aí, assim, a gente vai fazendo até alcançar o comprimento aqui, ó. Mais ou menos, por cima, eu vou fazendo assim, ó, assim, até alcançar o comprimento da minha tira. Então, dependendo do chinelinho que você tem aí, né, vou fazer aqui ainda mais uma carreirinha do laranja. E depois, a gente tem um acabamento. E aí, eu já, em seguida aqui do vídeo, você já vai ver quantos centímetros ficou, quantas carreiras eu fiz, tá? Eu, você continua fazendo aqui, até alcançar a altura desejada. E no final, a gente tem acabamentos pra fazer. Sempre que você tiver dúvida na hora de trocar de cor, por exemplo, você pode retornar o vídeo e assistir aqui onde a gente fez a troca de cor. E aí, você consegue fazer, normalmente, também o teu aí, tá? Porque é só uma repetição. Agora, a gente vai só ficar repetindo até alcançar a altura desejada. Então, em seguida aqui do vídeo, você já vai ver quantas carreirinhas eu fiz. Eu fiz uma tirinha aqui com 14 trocas de cores. Cada carreira dessa, cada cor dessa tem seis carreiras. E aí, a medida aqui dessa tirinha de comprimento até agora, eu fiquei com 30 centímetros, tá? Mas ainda vai aumentar um pouquinho mais. Pra esse modelo de chinelo aqui, ó, foi exatamente o tamanho que precisava ser. Até ficar sobrando um pouquinho aqui, mas se você puxar muito pra cá esse... Fazer muito maior, acaba sobrando aqui e aí fica feio, tá? Então, quando você coloca no pé, também, essa parte fica bem lá embaixo, então, nem aparece. O que aparece é essa daqui, ó. Tá vendo? E aí, então, ficou ótimo esse tamanho, tá? Pro meu modelinho de chinelo. Eu vim fazendo aqui, aí, aqui no último espacinho, eu vou fazer o meu último ponto baixo. E meu fio tá cortado porque eu tinha continuado aqui, mas depois eu vi que ficou grande e daí não deu certo. Tá? E aí, aqui no mesmo lugar onde eu saí, eu vou colocar de novo a agulha. No meu caso aqui, como eu vou ter que esconder essa pontinha, eu vou deixar ela em cima da agulha. E nesse mesmo espacinho, a gente faz outro ponto baixo, tá? Pra poder fazer a quina aqui e começar a fazer pontos baixos na lateral. Então, aqui a gente ficou com dois pontinhos baixos. E como a gente tem seis carreirinhas, cada separação de carreirinha aqui na lateral, nós vamos colocar um pontinho baixo. Então, são seis pontos baixos pra cada corzinha aqui que a gente fez. Aqui eu já vou cortar essa pontinha pra ela não me atrapalhar, porque eu já escondi bem ela aqui atrás. E aí, a gente vai fazer isso, então. Então, vamos preencher aqui, eu vou fazer só nessa cor. Eu vou preencher aqui toda essa lateral com pontinhos baixos pra cada separaçãozinha de carreira. Vou mostrar pra vocês aqui na cor rosa, com o laranja, pra vocês verem bem certinho. Ó, pra cada separaçãozinha de carreira tem um pontinho aqui em cima, tá vendo? Um ponto baixo. Então, a gente vai fazer isso em toda essa lateral. Aí, quando chegar aqui nessa pontinha aqui, nessa quina, eu volto pra gente fazer juntos. Fiz meus pontinhos aqui na lateral. Aí, vai chegar aqui bem na quina, você vai fazer o seguinte. O teu último ponto, ele vai ser aqui em cima numa correntinha. Dessas aqui, ó, bem no cantinho. Aí, você vai fazer dois pontinhos aqui dentro. Um e dois, tá? E daí, agora, a gente vai fazer os pontinhos baixos nas correntinhas aqui de cima. Até chegar na próxima quina. Ó, eu cheguei bem aqui no cantinho. Vou fazer dois pontinhos aqui. Dois pontinhos baixos. E aí, já vira lá pro outro lado, ó, pra outra lateral pra eu trabalhar aqui. Essa pontinha aqui, ela é aquela pontinha do início. Então, enquanto eu fazer meus pontos aqui do lado, eu já vou arrematar essa pontinha ali, ó, deixando em cima da agulha. Aí, quando eu fecho aqui o ponto, já esconde essa pontinha. Aqui nessa lateral, a gente vai fazer a mesma coisa da outra lateral. E a gente para aqui no finalzinho dessa lateral aqui, tá? Aqui em cima. Eu já venho aqui com vocês quando eu chegar aqui nesse último pontinho. Fiz aqui até o finalzinho. No final, você vai fazer apenas um pontinho baixo aqui no final, não precisa fazer dois. E aí, a gente para por aqui. Vamos cortar o fio. E pode puxar esse fiozinho todo pra fora. Pronto, eu puxei o fio todo pra fora. E agora, eu vou fazer aqui nesse espacinho que ficou em aberto, uma correntinha. Então, na primeira corrente que tem aqui, ó, eu passo a minha agulha de baixo pra cima. Levando o fio, a pontinha do fio lá pra cima. E agora, eu volto aqui dentro dessa última correntinha. E faço aqui a parte de cima da correntinha. Assim. Agora, nós vamos começar a costurar na tira aqui do chinelo. Então, eu vou posicionar aqui. Bem aqui na pontinha, ó, eu venho na correntinha aqui da voltinha. Daquelas duas que tem na quina. Pego na correntinha e passo meu fio assim. De lá pra cá, ó. Venho na correntinha do lado. Entro embaixo dela. Com a agulha de tapeçaria. Pego a correntinha lá do outro lado. E passo meu fio pra lá. E agora, eu vou fazer como se fosse um zigue-zague, ó. Pego a correntinha sempre do lado, tá? Ó, vai ficando assim a costurinha. Então, a gente vai indo, volta, vai e volta. Sempre nas correntinhas, uma do ladinho da outra. Não por cima, tá? Eu não venho de lado aqui, lado pra cá. Eu sempre vou pro lado, pra correntinha do lado. Pra daí, vir pra cá, ó. E aí, quando chegar aqui mais próximo dessa voltinha, eu venho aqui com vocês pra gente fazer juntos. Ó, quando vai chegando mais perto aqui da curvinha, você ajusta. E aí, eu coloquei o marcador, você pode colocar o fiozinho amarrado. Só pra você ver mais ou menos onde vai ficar o meio. E aí, você vai costurar aqui desse lado até onde der. Aqui no meinho, eu meio que tô pulando uma correntinha ou outra, tá? Não precisa ser justinho, bem justinho aqui, tá? E aí, pronto, ó, já não consigo mais costurar aqui, vai ficar um intervalo aqui. E aí, eu venho pra cá e começo a costurar aqui por esse lado. Ó. E aí, eu venho pra cá. Fiz aqui a costurinha no meio. E agora, é só continuar a costura aqui na lateral até chegar aqui, tá? Vou fazer o meu e já volto. Chegou aqui no finalzinho, eu dou mais uma voltinha aqui na costura, tá? Duas vezes pra fechar bem, né? E daí, eu coloco a minha agulha aqui por dentro. E vou empurrando esse fio aqui, ó, pra dentro. Pra depois, aqui já foi dado um nozinho, né? Então, ele não vai escapar, mas a pontinha a gente tem que esconder. Então, eu empurro pra dentro aqui. E aí, eu posso cortar aqui. Esse foi o resultado, espero muito que vocês tenham gostado. Se conseguirem fazer, me marca lá na minha outra rede social pra eu poder ver e compartilhar teu stories. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!